Olá, está começando mais um episódio do Alphacast, o podcast da Alphaseguros em parceria com o Seguros na Prática. Meu nome é Anderson Jopp e na conversa de hoje a gente vai falar sobre seguro de automóvel. Mercado, tendências, como não cometer alguns erros recorrentes na hora da compra, se você é um cliente, ou na hora da venda, se você é um corretor de seguros. E para essa conversa eu tenho aqui Cristina Saíd, superintendente executiva de seguro alto da Alphaseguros. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada Anderson, é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco desse seguro. Então fica com a gente que está começando mais um episódio do Alphacast. Estamos de volta, Cris, começando mais um episódio do Alphacast, dessa vez para falar sobre um ramo que é muito popular entre os brasileiros, entre os clientes de seguros e também entre os corretores de seguros. É isso mesmo, o tipo de ramo que todo mundo sabe o que fazer, ou pensa que sabe o que fazer. A gente vai falar sobre tendências, mercado, e como você falou, apesar de ser um ramo muito popular, muita gente contrata no dia a dia, todo mundo tem um carro, ou já teve, ou pensou em contratar um seguro alto, mas ainda são cometidos muitos erros e a ideia é a gente abordar e falar também um pouquinho sobre isso. Perfeito, vamos em frente. Vamos lá. Olhando um pouquinho para trás, nos últimos anos, a gente percebe que o seguro de automóvel foi um seguro que sofreu muitos impactos, diversas áreas, seja por conta da economia, política, saúde, a sociedade sofreu nos últimos dois anos com a questão do lockdown, questão da pandemia, e como é que você analisa esses últimos anos do seguro de automóvel, para a gente posicionar o cliente e o corretor de seguros hoje? O seguro de automóvel, a gente tem um olhar no pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia. Na pré-pandemia, tudo caminhava muito bem, as seguradoras sempre muito atentas e sabendo como se trabalhar, olhando suas frequências, seus preços, o custo médio, fazendo seus devidos controles, até que veio a pandemia em 2020 e aí a gente teve que se virar porque não imaginávamos que a pandemia duraria tanto tempo e que por esse longo caminho tivéssemos uma pandemia que tivesse uma condição de mudança ao longo da pandemia para tantos cenários e tantas questões. Então, em 2020, quando veio a pandemia, nós ficamos numa expectativa de pouca mudança, porque nós não sabíamos ao certo quanto tempo isso levaria. E com o passar dos meses, em 2020, a gente observou uma mudança de comportamento lá naquele momento. As pessoas pararam de fazer seus seguros ou começaram a diminuir, ou começaram a buscar alternativas para pagar menos. As seguradoras, para conseguir manter suas carteiras e garantir que tudo isso se mantivesse com saúde e com resultado, tinha a possibilidade de baixada de preço, então as seguradoras resolveram fazer seus trabalhos e olhando para as frequências que despencaram, as pessoas em casa, pouquíssimo sinistro, exceto para os caminhões que estavam em rua ainda, mas a gente passou a trabalhar com preços muito mais baixos, possibilitando o cliente a manter os seus seguros ativos e também respeitando aquilo que a gente vinha observando, como as suas frequências muito baixas. Isso, ao longo de 2020, foi um... De alguma maneira, a gente conseguiu ceder isso para o cliente, porque a seguradora também ganhava. Ao longo de 2021, algumas coisas vieram acontecendo em paralelo, as questões de falta de peças, a questão da valorização do carro usado, tendo uma condição de FIP ao longo de 2021, de uma subida de FIP de uma maneira muito repentina e muito forte, isso fez com que a gente começasse a ter problemas de resultado, porque não tem como você vender seguros a preços baixos, muito mais baixos, a uma frequência muito menor, essas frequências começarem a se retomar, porque o mercado começou a abrir, as pessoas começaram a voltar, e no momento das indenizações, esse carro está valendo muito mais do que ele valia no momento da contratação de seguro. Então, eu acho que o mais difícil para a gente naquele momento foi essa transição, porque a gente estava olhando para um mercado que tinha todo o potencial para vir bem, em termos de resultado, e a gente conseguindo ceder isso para o cliente, também compartilhar esse resultado com o cliente, cobrando menos, e de uma hora para outra, a gente começa a se deparar com uma situação inesperada. Acho que a FIP foi um... As pessoas começaram a ver seus carros valendo o mesmo preço que valiam há três anos atrás, e isso fez com que realmente o mercado saísse dos trilhos de uma maneira como ninguém imaginava. Eu acho que nenhuma seguradora no mercado imaginava passar por isso nesse momento, naquele momento. Se a gente pudesse traçar uma linha do tempo, a gente percebe que o mercado como um todo, não só a Alfa, tinha um saldo, vamos dizer assim, positivo, estava preparado para um cenário, e aí a sinistralidade foi lá embaixo, mas as pessoas também deixaram de contratar o seguro. Bom, o preço baixou, quem tinha que contratar seguro, quem continuou, né, seguiu com o seguro, e depois disso, a volta, vamos dizer assim, a normalidade, as pessoas na rua, sinistro voltando a acontecer, né, do uso comum aí do carro, as pessoas indo para o trabalho, a gente começa a ter o sinistro novamente, e aí vem a questão da valorização do carro. Se a gente pudesse resumir, na valorização do veículo usado, tem a questão do zero também, isso tudo acaba impactando, né, no mercado de seguros. E uma coisa que teve essas variações, assim, bastante, né, essas variações de preços, você explicou nos últimos dois anos, mas recentemente, a gente percebe isso, assim, ficou mais claro ainda o impacto do preço, porque isso começou a impactar o cliente, que estava renovando o seguro ali, apesar de ter bônus, ué, mas eu tenho bônus, por que o preço do meu seguro está tão alto, assim, ou está nesse patamar? E o corredor de seguros também, que se viu ali perdendo negócios, por causa dessa variação de preço. Se a gente pudesse explicar, assim, um pouquinho mais tecnicamente, tanto para o cliente entender, né, como para o corretor, como se deu, né, tecnicamente, quais foram as ações, né, que vocês tomaram para esse preço variar tanto, né, e o motivo? Lógico, Anderson, quando a gente olha o pré-pandemia, os prêmios médios de seguros de automóvel não eram tão diferentes do que a gente vem cobrando hoje. Não eram tão diferentes. Hoje a gente tem, em algumas situações, um pouco mais ou um pouco menos, mas não eram tão, eles não eram tão diferentes. Como no período pandêmico, né, no período da pandemia, esse preço, ele reduziu demais, o cliente, ele esquece o quanto ele pagava no passado. Então, quando a gente começou a retomar as frequências, e quando eu falo de frequência, a quantidade de sinistros mesmo sobre a carteira exposta, as frequências de evento, de sinistro, aumentando, retomando, com a FIP ainda muito elevada, não teve como as seguradoras trabalharem diferente do que ajustar os seus preços. As seguradoras precisam compor uma precificação que a gente consiga fazer um resultado importante para a companhia, não adianta só trabalhar num prejuízo. E o último ano foi um ano bastante difícil para as seguradoras, porque elas acabaram absorvendo toda essa mudança e acabaram absorvendo todo um prejuízo em função de uma baixa precificação para uma alta indenização. Então, agora, o que a gente percebe é um reajuste e uma estabilidade, a gente percebe agora uma retomada, uma subida de preço, mas agora ela está mais estável, você já não percebe mais a seguradora subindo todos os meses, elas chegaram num patamar que a FIPE também tem nos acompanhado, ou nós, a gente se acompanha, a FIPE também está mais estável agora, não tivemos grandes reduções de preço de carro, mas tivemos uma estabilidade da FIPE. A estabilidade da FIPE faz com que a gente consiga nos programar melhor e consiga direcionar o preço de uma maneira mais adequada. A gente já não tem mais grandes oscilações, observo um movimento agora de tendência e um pouco de redução daquilo que eu tenho observado nos meses anteriores, porque as seguradoras já conseguiram encaixar seus devidos resultados e isso faz com que a gente também possibilite trabalhar de uma maneira mais adequada e mais próxima do que trabalhávamos lá em 2019. E agora, Cris, a gente falou um pouquinho do preço dentro do mercado, olhando um pouquinho para fora do mercado, olhando para a venda de veículos, seja usados, mas principalmente os novos, que é o que impacta mais ainda no seguro de automóvel, no aumento ou não dessa carteira. Quais são essas tendências se a gente olhar para a venda de veículos? O que vocês, enquanto seguradora, esperam ou estão olhando? A gente espera uma possível retomada ou uma retomada, principalmente por plano de governo, essa possibilidade, porque há pouco tempo a gente tem uma demanda muito reprimida com relação à venda dos veículos zero. agora com esse ajuste dos veículos usados e um pouco ainda das questões de peças, mas agora essa demanda reprimida, as pessoas foram atrás para comprar esses veículos, mas ainda assim tiveram uma certa dificuldade na concessão dos créditos. E agora, com esse plano de governo, a gente entendemos que isso vai retomar um pouco, principalmente em veículos de valores um pouco menores, que possibilite aos financiamentos e alguma concessão de crédito nesse período. Nossa expectativa é que melhore um pouco, sim, essas vendas do veículo zero. Nós tínhamos uma expectativa de uma melhora mais para trás, um pouco, que não se concretizou da forma como esperávamos. Ainda assim, a gente espera para que 23, ao longo do segundo semestre e para o ano que vem, a gente tenha alguma retomada. Uma boa notícia, para o cliente que quer comprar, que está buscando, estava sonhando depois de um tempo trocar de veículo, comprar um veículo novo e para o corretor também, nas novas oportunidades que vão surgir. Com certeza. E pensando um pouquinho mais nessas tendências, a gente analisando um pouquinho mais essas tendências, a gente percebe a questão dos híbridos, dos carros elétricos cada vez mais presentes. Deixou de ser aquela notícia que surgiu, lá fora está acontecendo isso, a gente já vê isso muito próximo. A gente vai no shopping, tem lá uma vaga dedicada ao veículo elétrico para que ele possa fazer recarga. Na estrada, a gente já percebe os postos, os locais de parada preparados para esses veículos elétricos. Enquanto seguradora, como é que vocês estão olhando a entrada desses veículos no mercado, como é que estão se preparando, a questão das assistências, eu acredito que seja algo muito importante, precificação e também a aceitação desse tipo de veículo? Anderson, a gente percebe dois mundos, o híbrido e o 100% elétrico. O híbrido já é um assunto mais dominado, vamos dizer assim, por nós, porque a gente já vem com alguns veículos ao longo desses últimos anos crescendo muito. Em 2022, nós tivemos um crescimento de mais de 40% de aquisição de veículos híbridos. A tendência para 2023 é que atinjam esses patamares de acima de 40%, esse crescimento. A gente já aprendeu com o passar do tempo a regular o sinistro, a conhecer um pouco melhor esses carros, porque ele é mais fácil do que o veículo elétrico, 100% elétrico, que é uma novidade para todo o mercado segurador. O híbrido, ele já está todo regulado, as oficinas já conseguem fazer suas reparações, a gente já tem um volume bastante grande de veículos segurados, as seguradoras vêm com mais conforto na aceitação desses veículos e com preços bem ajustados, nada muito fora daquilo que deveria ser cobrado para que a gente avaliasse melhor esse perfil e esse tipo de veículo, esse perfil de cliente. Já para os veículos elétricos, a gente ainda assim estuda e tem acompanhado bastante o crescimento das vendas, mas ainda é um mercado que a gente precisa entender como ele será regulado na forma de substituição das baterias, de descarte das baterias. isso ainda está sendo aprendido pelas seguradoras, estamos avaliando com muita cautela e até no próprio processo de precificação e direcionamento de preço, ele é um pouco mais complexo para a gente porque a gente não tem o histórico e não sabe como ele vai se desenrolar e ir para frente. Fiquei curioso, Cris, você falou da aceitação em relação ao veículo híbrido, mas mais precisamente do elétrico. Se a gente olhar para esses tipos de veículos, o que faz com que ele tem uma melhor aceitação? Se a gente pudesse até trazer um insight aqui para o corretor de seguros, como é que vocês têm olhado o tipo de cliente que contrata esse tipo de seguro e por que essa aceitação é mais fácil? No híbrido, a gente sabe que o valor dos veículos são veículos mais caros, consequentemente são pessoas de poder aquisitivo maior, normalmente a gente percebe uma melhor qualidade de risco nessas situações pela forma de condução, pela idade dos próprios dos próprios condutores, a forma como como esses veículos circulam dentro da cidade, isso faz com que de fato a gente já não vê a gente já não vê mais nenhuma diferença ou qualquer tipo de risco ou cautela para a aceitação dos híbridos. Não temos observado uma frequência maior do que na normalidade de carteira, a gente observa uma normalidade desse nível de aceitação, então o híbrido em si já tem virado para a gente um veículo mais tradicional. No elétrico, esse sim, 100% elétrico, as seguradoras estão falando em geral, a gente está avaliando muito de perto possíveis impactos para entender melhor esse mercado e de que forma a gente vai conduzir os nossos negócios. Sim, sim, eu imagino que isso não seja algo só da Alfa, um desafio só da Alfa, mas no mercado como um todo, entender ali a questão da perda total, quando é que isso vai se dar, imagino que vai ser diferente da forma que isso, imagino que vai impactar bastante, comparado ao híbrido, comparado ao carro tradicional que a gente tem hoje. Certamente, dentro do, o carro tradicional e o híbrido, eles no processo de regulação sinistra, eles não têm tanta diferença em termos de lataria, alguma condição de perda parcial, até mesmo na perda total. Quando a gente já olha para o veículo elétrico, o custo de uma bateria, são conjuntos, às vezes com quatro baterias, eles saem muitas vezes mais caros que o próprio carro. Então, isso é uma avaliação que a gente tem feito muito de perto para entender vida útil daquela bateria, para entender dano na bateria em um eventual sinistro, em uma perda total. Então, a gente precisa se aprofundar mais para conseguir ter muito conforto em trazer preços muito ajustados e trazer bastante conforto desse processo de regulação e para o cliente também. Estamos avaliando, inclusive, se a gente precisa ter mecanismos de assistência, 24 horas, de um guincho ou algo parecido, sendo trabalhado de uma maneira diferenciada, diferente daquilo que a gente já está acostumada para os veículos tradicionais e para os próprios híbridos. Então, tudo isso tem sido muito observado pelas seguradoras para que a gente emplaque nesse nicho, nesse tipo de negócio de uma maneira muito estruturada e que leve conforto para o cliente, acima de tudo. É um momento de aprendizado para o mercado de seguros. Eu acho que até mesmo para as montadoras, para os clientes, entendendo a vida útil desse veículo, o dia a dia, o uso, o que vai exigir de manutenção. É um momento de aprendizado. E falando do seguro de automóvel, de aprendizado, Cris, apesar de ser, como a gente falou no início, é um seguro muito popular, tem coisas que clientes e corretores ainda não aprenderam até hoje. A gente falou de perfil agora, a gente estava falando sobre o perfil do cliente que tem ali o carro elétrico, por exemplo. E eu percebo que uma questão que eu acho que até hoje clientes e corretores cometem erro é a questão do perfil de uso do veículo, o famoso questionário de avaliação de risco do seguro de automóvel. Então, eu queria que agora a gente trouxesse alguns insights, tanto para clientes como para corretores, para não cometerem esses erros mais comuns. Lógico, eu acho que, primeiro de tudo, quando um cliente contrata um seguro, ele está muito preocupado com o preço do seguro. Então, eu acho que os principais erros que a gente pega em muitas situações de avaliação, de regulação dos sinistros de algum evento, é exatamente no momento da contratação, o cliente querer ter algum benefício financeiro e não responder corretamente o questionário de avaliação de risco. Por exemplo, a gente precisa dizer sempre quem de fato conduz aquele carro. É muito comum nas seguradoras a gente perceber no momento da regulação, da indenização do sinistro, que quem conduz o carro não é o mesmo que o segurado, às vezes não foi informado dentro do próprio QAR, do questionário de avaliação de risco, para que naquele momento de contratação aquele seguro barateasse. Então, o que a gente orienta como seguradora é que, de fato, todas as perguntas sejam consideradas e respondidas corretamente, para que todo o processo de uma eventualidade de uma situação ruim, seja feita de uma maneira muito mais simples, com indenizações mais rápidas, sem grandes investigações. A gente percebe um alto nível de fraudes nisso. E quando eu falo em fraude, não é uma fraude proposital, intencional. Eu percebo que o cliente nem percebe que ele está fazendo isso. Na verdade, ele está pensando em o que fazer para pagar mais barato porque ele não quer comprar aquele seguro porque gasta muito dinheiro naquele seguro. Então, à medida em que a gente tem seguros com contratações muito adequadas, principalmente no QAR, a tendência é que a gente tenha melhor qualidade de risco e para o futuro isso também traz melhor resultado para o cliente. porque nos ajuda a entender melhor o risco e, no futuro, baratear esse risco, obviamente, esses seguros. Essa questão do condutor é um dos quesitos que impactam bastante no preço do seguro. Então, eu acho que o cliente sabe disso também. Ele sabe que, utilizando, por exemplo, colocando um condutor com menor idade, com maior idade, sabe que isso vai impactar no seguro. cabe ao corretor orientar, fazer a parte dele de orientar o cliente. Eu acho que isso vai evitar, fazendo isso bem feito, antes da compra, na contratação, isso vai evitar problemas futuros. Eu imagino que é o que vocês tenham que lidar no dia a dia, talvez de negativas, de entender o que aconteceu aqui, de quem foi o erro. Foi do cliente, foi do corretor, não teve esclarecimento correto. E tem uma situação que eu já pude presenciar de um amigo relacionado ao carro reserva. Muita gente, de novo, a questão do preço, quero pagar o mínimo possível, ter a cobertura necessária e pagar o mínimo possível por isso. Ele sempre contratou anos e anos sem carro reserva ou com o mínimo que a seguradora disponibilizava, às vezes gratuitamente, um carro de sete dias. Até que teve um sinistro, até que esse veículo precisou ficar na oficina por um tempo além do que ele estava esperando, mais de 30 dias. ele teve os sete dias de carro reserva gratuito e ele falou, mas Anderson, eu quero renovar esse carro reserva, pede e liga para a seguradora. E não tinha, não contratou, não tinha como fazer isso só alugando o carro direto, dando continuidade na alocação direto para a alocadora. Aquele foi o último ano que ele contratou uma pólice sem carro reserva. A partir dali, ele só contratava com 30 dias de carro reserva. Eu percebo que esse ainda é um... E talvez essa, essa questão do carro reserva e outras assistências é algo que às vezes o cliente só percebe depois que ele passa pela situação e fala, não, a partir de agora vou sempre incluir essa assistência, incluir o carro reserva, por exemplo. é algo comum? Tem muita reclamação nesse... Reclamação não nesse sentido, mas, nossa, eu não tenho carro reserva, por que está acontecendo isso? Tem esse tipo de situação? Acontece? Tem, tem sim. Eu acho que o seguro de automóvel todo mundo acha que sabe comprar, né? Uma dica que eu dou é que, de fato, mesmo sendo um seguro de automóvel que todo mundo sabe como que é, o mais comum, o mais aculturado, aculturado, o ideal seria uma venda consultiva mesmo assim, né? Porque não faz sentido um cliente contratar um seguro sem carro reserva se ele depende do carro para se movimentar, se locomover, né? Para trabalhar, para levar os filhos à escola e não tem um carro substituto. Mas também não faz sentido uma pessoa contratar um carro reserva se ela tem mais de um veículo na garagem. Então, ainda assim, o seguro de automóvel, por mais simples que seja, requer, sim, uma venda consultiva e entender quais são as reais necessidades do cliente. Então, a dica que eu dou é como é que você faz na contratação do seu seguro? Cobertura compreensiva. Você quer a garantia da colisão, incêndio e roubo? Como é que você enxerga o seu carro? Contrata ele corretamente. Você comprou um seu seguro com uma série de acessórios e que esses acessórios não estão incluídos na FIP? Se sim, olhe do que você pode fazer para repor esse bem no eventual sinistro, numa perda total, tendo um pouco mais da FIP. Se existe a possibilidade de comprar 100, 105 da FIP, porque você pagou acima, compre. Ou não, eu vou só repor o meu carro a FIP, então não tenho porquê de contratar a 110 da FIP para você ter ganho financeiro. Porque a ideia é essa, a gente repor aquele bem. então acho que para todo o processo de análise você tem que olhar as duas situações. Ele precisa ou não? Pagou ou não? A mesma coisa nos serviços de assistência. Não adianta você ter uma cobertura de vidros sem blindagem se o seu carro é um veículo blindado. Porque certamente em uma eventual situação você vai estar insatisfeito, o cliente estará certamente muito insatisfeito com a contratação de seguro e consequentemente com o corretor que vendeu aquele seguro para ele, com a seguradora, enfim. Então se ele tem um seguro de veículo blindado, se a assistência a vidros não traz a blindagem, não contrate a assistência a vidros. Ou ainda assim busque uma alternativa para ter a assistência blindada. A mesma coisa na assistência 24 horas quando a gente discute um pouco sobre guincho. Existem vários planos de assistência de guinchos ilimitados ou guinchos com 500 quilômetros. Depende muito de seguradora a seguradora plano a plano. Mas se é um cliente que só roda dentro da cidade em que ele vive, por que é que ele precisa contratar um guincho ilimitado? Isso encarece o seguro dele. Se ele trabalha exclusivamente na cidade, só usa aquele veículo dentro da cidade, eu não preciso contratar uma assistência que me traga um guincho ilimitado. Eu posso contratar uma assistência que me traga um guincho 500 km, né? 500 km, 200 km. Então, essa é uma dica importante falando de serviços de assistência vidros ou assistência 24 horas. O que efetivamente o cliente precisa utilizar e como que o perfil dele de uso daquele veículo para direcionar melhor esses serviços de assistência. Agora tem uma cobertura, Cris, que muita gente talvez se confunde ou não entende para quê, mas sabe que é para cobrir danos que causa terceiros, mas que critério utilizar, né? Talvez, tem muito corretor perdido também, Cris, não é só o cliente não, mas que critério utilizar na hora de definir, por exemplo, o valor dessa cobertura de terceiros, danos materiais, danos corporais, danos morais, tem algo que, assim, pode guiar na escolha desse valor? Com certeza. Uma cobertura de RCF, danos materiais, corporais a terceiros, extrema importância que esse capital segurado seja maior, né? De uma contratação muito maior. Exemplos clássicos aqui. Se hoje, um cliente que contrata uma cobertura de 100 mil reais, 75 mil reais e der uma PT num veículo, uma perda total, num capotamento, numa batida e o segurado for culpado, a gente já não tem mais veículos, muito pouco, que custem 75 mil reais. E a seguradora vai indenizar 100 mil reais, vai indenizar o limite de contratação. Diferentemente disso, vai ser de total responsabilidade do segurado em repor essa diferença, em pagar essa diferença para o cliente ou para o terceiro, melhor dizendo. Então, isso eu acho que é um ponto de muita importância. Cobertura de responsabilidade civil, a gente está falando de dano material, não é só um veículo que eu possa bater. Se eu bater num poste na rua, esse dano ao Estado, certamente, o segurado será acionado. Tem custo. Então, esse conjunto de possibilidades de indenização, certamente, serão maiores do que, podem ser maiores do que coberturas muito pequenas. Então, olhar um pouco para a condição de vida desse cliente, desse segurado. Ele é um segurado que prefere pagar menos no seguro, contratar coberturas menores, mas numa eventualidade, num dano muito maior, ele consegue suportar essa diferença para o terceiro? Então, isso precisa ser discutido entre o corretor e o cliente para que não exista nenhum tipo de acionamento futuro, seja para o corretor ou para o próprio cliente. Eu não vou muito longe. Por exemplo, o dano corporal. O dano corporal, vamos pensar num atropelamento, numa batida que seja com uma moto, hoje em dia, nas grandes cidades, principalmente em grandes cidades, o fluxo de moto é enorme. Então, imagine você bater numa motocicleta ou atropelar uma pessoa. No momento dessa avaliação, se a pessoa tem um dano ou uma invalidez, uma série de cálculos são feitos. A expectativa de vida, o salário que essa pessoa ganha. Então, se acontece alguma coisa com alguém, tomara que seja, se você contrata uma cobertura muito baixa, que seja com alguém que, Deus nos livre, seja com alguém que tenha uma pouca expectativa de vida e que não tenha uma renda alta. porque, caso contrário, esse cliente, judicialmente, vai ter que arcar com alguma diferença. Então, e o que mais importante o cliente saber, a diferença de preço quando você escalona essa cobertura de responsabilidade civil, ela não é tão grande. Ela não aumenta na mesma proporção. Muito pelo contrário. Então, é uma cobertura, por tudo que se protege, uma cobertura barata, por tudo que se garante. Então, principalmente, não olhem para uma cobertura de RCF, cliente, corretor, não ofereçam uma cobertura de responsabilidade civil, dano material e corporal, que não seja menor do que 200, 300 mil reais. Principalmente, olhando em que regiões a pessoa circula. Falando um pouco de São Paulo, na região de Faria Lima, ali tem inúmeros veículos de alta performance caríssimos. se você danifica um carro daquele, em que região você está circulando, onde você circula, que tipo de negócio você faz, você trabalha, o quanto você está exposto ao risco, quantas vezes por semana você está exposto a esse risco. Então, essa cobertura, para mim, é a mais crítica de todas e que normalmente a gente percebe onde se erra mais. É uma negligência mesmo, tanto por parte do corretor como do cliente. Então, minha dica, se você conseguir vender de uma forma consultiva e o cliente comprar e aceitar uma venda consultiva para ele, certamente ele vai ter um preço muito adequado com coberturas mais ajustadas. Cris, muito importante esse esclarecimento. E eu acho que cabe também, o corretor, uma vez que esclareceu, cabe ao cliente tomar essa decisão também. Não, quero pagar menos, vou assumir o risco. Mas eu acho que é importante ter esse esclarecimento aqui. Eu acho que a gente conseguiu passar muito bem essa informação. E um outro ponto que impacta muito também no preço na hora do cliente escolher o seguro que está contratando é a questão da franquia. Mais alta, mais baixa, franquia tradicional. Que parâmetros, vamos dizer assim, é um pouco disso também, o quanto eu consigo assumir de risco ou não na hora de escolher a franquia porque a gente sabe que isso vai impactar diretamente no preço e também se tiver um sinistro mais um gasto adicional. A franquia, a gente parte exatamente do mesmo princípio, Anderson. O cliente tem que avaliar o quanto ele está exposto ao risco. Então, quanto mais ele utiliza esse veículo, mais exposto ao risco ele está na rua, a chance dele ter uma condição de acidente é maior e a utilização dessa franquia. Uma coisa que é importante, a franquia ela está associada ao veículo do segurado, que não é o veículo do terceiro. Muitas vezes o cliente ele não quer acionar o seguro dele nem mesmo o terceiro tenta fazer algum tipo de acordo achando que tem que pagar uma franquia inclusive para o veículo do terceiro. Isso não, a franquia está associada ao veículo segurado. Mas hoje quase que 90% das contratações estão nas franquias reduzidas, as franquias ao longo dos anos elas subiram bastante. A diferença de preço não é tão absurda assim entre uma franquia e outra, então vale mesmo uma avaliação do cliente se ele está disposto em arcar com uma franquia maior ou não. Vale o cliente analisar o que é mais importante para ele e fazer a sua escolha. Agora Cris, vamos falar diretamente com o corretor de seguros. A gente percebe talvez um movimento assim do mercado tanto instituições como seguradoras sugerindo para o corretor de seguros diversifica, vai para o seguro de vida, sai do automóvel ou diminui a sua carteira de automóvel e tenta focar em outros jambos. Ou seja, corretor, tem outras coisas que você pode olhar além do seguro de automóvel que a gente percebe esse movimento do mercado de seguros como um todo. Então como corretor que ainda trabalha deixa eu voltar aqui, que trabalha com o seguro de automóvel que construiu a sua jornada a corretora de seguros em cima do seguro de automóvel pode ser que ainda tenha um foco no seguro de automóvel como é que ele pode construir de forma sustentável essa carteira no momento que o seguro de automóvel é a disputa acirrada e como ele constrói algo mais sustentável do seguro de automóvel. Cada vez mais o corretor busca diversificação e de muita inteligência porque a diversificação faz com que ele tenha margens maiores e uma melhor rentabilidade das carteiras e resultado essa é uma consequência importante. Usem da sua carteira de automóvel para criar relacionamento com o seu cliente porque a partir do alto é que você abre as portas para você construir uma régua de relacionamento. O mais legal do alto é que você não precisa dizer para ele e com ele exclusivamente no momento da contratação e da renovação. Se você já faz uma venda consultiva de automóvel você já conhece um pouco mais do seu cliente conhecendo um pouco mais do seu cliente você constrói uma jornada de conversa com ele e aí sim você consegue trazer outros produtos e que são produtos importantes e importantes de aculturamento aqui no nosso país que outros produtos como residencial produtos patrimoniais e de vida que precisam ser mais aculturados aqui trazem muita rentabilidade e traz um relacionamento e uma fidelidade do cliente com o corretor então a gente tem buscado enquanto alfa corretores que trabalhem com automóvel mas acima de tudo que trabalhem a sua diversificação por quê? porque aí a gente consegue trabalhar conjuntos de produtos e traz fidelidade e conforto para o cliente na sua totalidade então usem o automóvel para construir essa relação Cris obrigado pela participação pelos insights aqui acredito que a gente trouxe bastante esclarecimento tanto para o cliente que está assistindo a gente ouvindo como também para o corretor de seguros que nos acompanha e eu queria que nesse final aqui a gente fizesse um convite para o corretor de seguros que queira trabalhar com a Alfa para você corretor que ainda não trabalha com a Alfa e queira trabalhar com diversificação de carteira nos produtos residenciais de vida e automóvel procure uma filial da Alfa na sua cidade é isso Cris e o link está na descrição aqui do vídeo se você é um cliente fale com o seu corretor pergunte sobre a Alfa Seguros ou entre no nosso site e encontre o corretor mais próximo da sua região e até o próximo AlfaCast obrigado Cris obrigado a você e até o próximo